Salve Galerinha do Cosplay! Aqui é a Anny Carolin, trazendo a Toca e Jesus, a vida no meu canal, o Anny Luton House. Se você curta com as suas inscríveis, você está no lugar certo! Vamos direto ao jogo! Se não, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e você vai até agora para o jogo! Se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva no canal! Se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva no canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! 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 Oh! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.